Aqui é o André do Switch em Brasil No vídeo de hoje eu vou falar sobre um pouco das expectativas para o canal para 2020, tá? Calma, não é o vídeo de expectativa que eu espero do canal Porque esse já saiu em dezembro, beleza? Do ano passado, obviamente esse dia saindo no dia 1º de janeiro Eu quero falar o que eu vou produzir para o canal esse ano Então assim, o que eu espero fazer para o canal esse ano, belezinha? Bom, primeiro eu quero voltar com séries, tá? Principalmente agora no começo do ano que não tem jogo saindo Sabe, tem vários jogos que estão sendo atrasados, etc Então assim, eu quero fazer uma série fácil de produzir Para eu poder curtir a minha última semana de férias Então eu vou fazer uma série de Sirius Skyline para o Nintendo Switch Como é que vai ser a série? Eu vou dar dicas, ideias, etc, para a galera fazer uma cidade bacana Então vai ter uma série de Sirius Skyline para o Nintendo Switch aqui no canal Beleza? Agora no começo de ano Em janeiro eu também pretendo fazer unboxing Tem edições de colecionador lançando Holy Factory foi atrasada para fevereiro, aparentemente Mas tem outros jogos aí para fazer unboxing em janeiro Então eu vou fazer alguns unboxings E em fevereiro eu devo ter também aquela De fevereiro ou março eu devo ter uma semaninha de folga aí Para produzir bastante conteúdo para vocês Bom, assim, o que eu pretendo fazer daqui para frente no canal, nesse ano? Eu quero fazer gameplay de volta porque é mais fácil de produzir E quando eu estiver viajando é uma mão na roda Porque é mais fácil produzir vídeo de gameplay do que review e, sei lá, lista e etc A série de Ranqueando Jogos vão continuar todo sábado e provavelmente toda quarta-feira E aí eu quero fazer reviews, listas e etc ao longo da semana Além de uma, exclusivamente, uma série de gameplay E as minhas séries de gameplay vão ser de coisas diferenciadas, tá? Vai ser tipo Series Skyline, vai ser tipo, sei lá, Rollercoaster Tycoon se lançarem para o Switch Coisas nesse estilo, né? Que dá para a galera curtir, que, sabe, não tem tanta gente fazendo É um conteúdo um pouco mais diferenciado e tal Espero que vocês gostem Beleza? Outra coisa Eu também vou começar a fazer algumas coisas sobre notícias Tipo, venda dos jogos Qual jogo está dando legal, qual jogo está dando ruim E por aí vai Os lançamentos Qual Animal Crossing será que está vendendo Esse tipo de coisa Provavelmente vai ser um vídeo para sair tipo domingo e etc Aquele dia meio morno assim Eu lanço um vídeo desse discutindo as vendas A importância das coisas e etc Além disso, né? Como eu disse, eu vou para o Brasil de novo em maio, né? E aí quando eu for para o Brasil Eu vou ter que deixar um monte de vídeo separado para vocês Então já fica aí de antemão, né? Que isso vai acontecer de novo Vamos ver como é que vai estar o canal, né? Se o canal vai ter crescido e etc Eu vou passar alguns dias em São Paulo Com a minha namorada visitando, né? Mostrando para ela os lugares Talvez se der tempo Eu encontre alguns inscritos do canal e etc Para conversar Mas isso aí é É só se der tempo Se tiver uma quantidade legal de pessoas que quiserem fazer isso e etc Eu também vou para Foz do Iguaçu Visitar meus amigos e também passear, né? E basicamente é isso, né? Minhas velhas Bom Mas enfim Esse canal vai continuar do jeito que sempre foi Vai continuar tendo minha opinião Vai continuar tendo as listas Vai continuar tendo os vídeos Vai continuar tendo review e etc Eu espero continuar trazendo vídeos todos os dias E agora começando nesse início de janeiro Tá? No dia 2 e no dia 3 Vão ter dois vídeos de começando a sua cidade no Series Skyline e tal Se a galera curtir a ideia e etc Talvez eu continue Mas esses dois vídeos agora em seguida É mais para ver qual que vai ser Como é que a galera vai receber Esse estilo de vídeo, tá? E aí Daí para frente Eu vou alterando o conteúdo Conforme o feedback de vocês Tá? E mais uma vez Deixo aqui embaixo Opiniões sobre o que vocês querem no canal Para o ano de 2020 Porque eu sempre transformo Essas opiniões em conteúdo Enfim Em ideias diferentes e etc Então é isso aí Muito obrigado E que um feliz ano novo Para todo mundo aí E que todos nós temos um ano de 2020 Maravilhoso, né? Porque 2019 foi meio ruim para o Brasil, né? Então espero que 2020 seja top Então é isso aí A gente se vê em breve Valeu, valeu Abraço Até a próxima E fui! Tchau